Oi meninas, tudo bom? Olha eu, verão, ai sorry Troy, verão Estou aqui com cara de ria cá, com meu abelhão Matando o povo na inveja Porque quem tem um óculos desse, de um bilhão de dólares Não é pra qualquer um, né? Mas agora eu vou tirar um pouquinho aqui o óculos pra vocês Ixi, tá entrando muito Ai, 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 ai Deixa eu mexer meu tripé aqui Então, eu vim aqui pra falar desse batom, ó gente Hoje, porque É, é, lançaram aí O Nhamin, o Kelly Nhamin Nhamin, tá vendo gente? É daquela filha do, ó Daquele roqueiro, é Setim Esse aqui é Setim, sabe? Eu tô até usando ele Ele é Setim, ó Ó, ele é acetinado Tá vendo? Ele é acetinado Mas, gente, esse batom é assim, tudo de bom Tá vendo? Eu sou assim, apaixonada Fiquei assim, apaixonada por ele Ele é a mesma cor Porém, ele é acetinado Nossa Ele é pura ostentação, gente Ele é assim, maravilhoso Nossa, eu nunca gravei assim no sol, não Sabe, gente? Então E esse aqui é o que todo mundo já conhece O Nhamin Nhamin antigo Que ele é Match Tá vendo? Dá pra vocês verem que ele é Match Não dá? Ele é Match Quando a gente fala assim, Match, né, gente? Então Gente, não tem muita diferença É só a textura mesmo Tá vendo? Eles têm o mesmo nome Ah, eu penso que esse é mais forte um pouquinho Porque ele é Match Entendeu? Ele é Match Nossa, o sol aqui Eu achei que no sol Acho que eu tô É a primeira vez, viu, gente? Me desculpe Que eu tô gravando assim no No sol Não sei se vai ficar bacana Mas enfim Eu tô na varanda de casa Né? E é verão aqui em Boston Que bom A gente não consegue ter esse tempo Eu esperei eu só baixar um pouquinho Não sei como vai ficar a qualidade É... Do... Do vídeo Mas o que eu quero dizer pra vocês É que, né? É tá um dia lindo Eu botei rosa Quando eu coloco rosa Eu me sinto mais bonita Maravilhosa Eu amo rosa Então eu peguei hoje E falei assim Ah, deixa eu colocar aqui Dizer um assunto pras meninas, né? Porque eu achei super interessante Um é setinho O outro não é E eles têm E eles carregam o mesmo nome, né? Que se ainda tiver Esse aqui Eu penso que em 5 horas Já não tinha mais esse da Kelly Osbrows, né? Dessa menina aí Filha do roqueiro aí E já não tinha mais Então O que eu quero dizer pra vocês Mostrar pra vocês Mais uma vez Não sei se com a qualidade do vídeo Que eu faço assim Se vai dar Mas esse aqui é o Nhaminyami Matte E esse aqui é o Nhaminyami Cetim Da menina Tá certo? Então, gente É um bom Né? Tipo assim Como é que eu vou dizer? Aí no Brasil Não é verão, né? Tipo assim Que joia o carro Vindo ali Que joia Que nós estamos no verão Eu espero que o vídeo Esteja bom Eu não sei como é que grava Assim em luz natural Também não E pra finalizar com vocês Aqui eu vou botar Meu óculos de rica Gente, olha que rica Rica, riaca Riaca, riaca Sou riaca Riaca, rica, rica Vou colocar meu óleo de abelhão Meu óculos de abelhão Que todo mundo detesta Mas eu sou aquela Que parece ser diferente Olha meu abelhão Chiquérrimo Então Very rica Então eu vou terminar assim Na riqueza E um beijo E muito obrigada Por estar aí assistindo E o verão em bosta Só tá começando Eu espero que seja um verão maravilhoso Que eu possa gravar mais vezes Do lado de fora Entendeu? E um beijo enorme Um beijo enorme Pra todos os seguidores aí Todo mundo que tá aí no canal Eu sinceramente Vou botar o nome de algumas Colocar o nome de algumas pessoas Que me pedem pra eu mandar beijo Mas sintam-se todos beijados Pela baiana Né? Estou aqui Esse meu óculos Ostentação Gente, que eu comprei caríssimo Um óculos assim Que eu sou apaixonada por ele Dois dólares Na Forever 21 E ele é tudo de bom Eu peço a Deus Que a Dior Faço um modelo desse Porque eu nunca vi Esse óculos É ostentação Pura Esse óculos Fica assim Nossa Deixa eu colocar o cabelo Gente, se não mexer o cabelo Nesse óculos É assim tudo de bom Mas um beijo enorme Vou finalizar assim ó Falando dos dois batons pra você Óculos Ostentação Batom Ostentação Batom do verão Candy Nyami Nyami Sentir E match I love you guys